A Operação Narciso, da primeira delegacia de polícia de Novo Hamburgo, prendeu três acusados de golpes na manhã desta terça-feira. O principal deles, segundo o delegado Tarciso Kautbach, é o Marcelo Reginaldo, 50 anos, dono de empresas de ônibus e presidente do sindicato patronal. Ele se diz inocente. Imagens obtidas pelo repórter Silvio Milani mostram o Reginaldo sendo acordado pela polícia civil em casa, em Gramado, onde vive em condomínio de alto padrão. Segundo o delegado, essa vida de luxo é sustentada por golpes de vários tipos, como empréstimos e falsificação de documentos para compra e venda de imóveis. Dois supostos comparsas foram presos no Vale dos Sinos, Alessandro Arruda Ferreira, 42, dono de academias de musculação no bairro São Jorge, em Novo Hamburgo, e Jardel Francisco da Silva, 37, no Rincão dos Ilhéus, em Estância Velha. Os dois são acusados de compras fraudulentas na internet.